Foi contra a Inglaterra, nas oitavas ainda, aquele 1x0 que nós tivemos. Pra mim foi a minha melhor partida dentro da Copa do Mundo. Tem um lance, um lance muito, vamos dizer, pra mim, foi muito dolorido, porque eu levei um pontapé na cara. Depois de eu ter feito uma grande defesa, uma cabeçada do Lee. Eu soltei a bola e na hora que eu abafei, que eu fui em cima da bola, pra mim não abafar, o Lee veio e me deu um chute no rosto. Inclusive, depois da Copa do Mundo, tive que fazer uma cirurgia, inclusive tirei um dente que ficou atravessado. E nesse jogo eu fui a nocaute. Eu levei a pancada, continuei praticamente pra voltar à minha condição normal, só no intervalo. Nessa dúvida do chute que eu levei, também foi uma grande defesa. Pode ser que isso tenha comparado com o Banco. Mas quer dizer, marca lá, marcou só do aniversário, que foi do Banco. Foi uma excelente defesa, uma grande defesa. Dei, aplaudi inclusive ao goleiro. Mas também teria que ser aplaudido, ser levado em conta essa defesa que eu fiz no jogo contra o Lee.